Galera, vocês já pararam pra poder pensar como seria a Bayonetta como uma convidada do Mortal Kombat? Pois é, o criador da personagem já pensou bastante a respeito, isso 4 anos atrás e agora também com o anúncio do Mortal Kombat 1. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês direitinho, o que que rolou e tudo mais, pra vocês ficarem inteirados aí do assunto. Saudações Elisio Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, cara, que a gente tá fazendo e vai ter muito mais conteúdo, já deixa aí o seu likezão pra poder dar uma força, se inscreve aqui no canal pra gente poder chegar nos 100 mil inscritos e ativa o sininho das notificações pra vocês receberem aí os nossos próximos videos. É uma regra do YouTube, vocês estão ligados aí como é que funciona? Pois o YouTube não manda vídeo pra ninguém, então se vocês ativarem o sininho, vocês garantem aí, ou pelo menos um pouco, né, que vocês vão receber esses videos do canal, beleza? Acessem o nosso site que é o mailow.net, onde nós estamos fazendo lá a cobertura do Mortal Kombat 1, tem críticas de filmes, análises de jogos bem legais pra vocês conferirem e também notícias do mundo dos games de um modo geral. E considere, se você puder, se tornar um membro aqui do canal, poder dar uma força aí adicional nesse trabalho que a gente faz aqui também, se você puder. Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Deixa eu trocar a minha tela aqui, pois nós temos uma matéria do site The Gamer que eu acabei pegando lá no canal do nosso querido Dynasty, que tá fazendo uma cobertura muito foda de Mortal Kombat 1 lá também. Abraço aí pro meu querido amigo Dynasty, pois eu vi essa informação falando da baioneta lá no canal dele e tudo mais, e a partir do vídeo dele eu vi que foi no site The Gamer. Então Dynasty, tamo junto aí meu querido, o canal dele tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem lá também o trabalho que ele tem feito na cobertura do Mortal Kombat 1. E o seguinte galera, ó, criador de baioneta, quer um crossover de Mortal Kombat e os fans estão divididos, cara. Vamos ler aqui a notícia agora na íntegra e depois eu dou a minha opinião acerca da vinda da personagem e tudo mais, pela experiência que eu já tive com os jogos de baioneta também. O diretor do jogo Bayonetta 3, Hideki Kamiya, mais uma vez expressou seu desejo de ver baioneta aparecer em um jogo de Mortal Kombat no futuro. Embora a declaração de Kamiya tenha sido breve e sem mais detalhes, ela deixou os fãs de baioneta com sentimentos confusos sobre o potencial crossover. Como já sabemos, Mortal Kombat 1 deve continuar sua tradição de apresentar personagens convidados de várias mídias, como Omni-Man, Peacemaker e Homelander, esperados para serem as estrelas da próxima entrada. É, isso daqui são um dos rumores que estão rolando por aí de que esses três personagens possam aparecer como convidados no Mortal Kombat 1. Se a lista do jogo também incluirá personagens icônicos de outros videogames, ainda não se sabe. No entanto, o famoso designer de jogos Hideki Kamiya, conhecido por seu trabalho em baioneta, Resident Evil, Devil May Cry, aumentou a especulação repassando seu tweet de quatro anos sobre um possível crossover entre Mortal Kombat e baioneta. Quero vê-la terminada, escreveu Kamiya e sua declaração gerou confusão entre os fãs da série, principalmente porque muitos continuam processando o controverso final da terceira entrada, que eu não joguei, então eu não sei do que se trata essa questão comentando. Mas, ó, só pra vocês verem aqui e ficarem por dentro, pessoal, esse foi o tweet do Hideki Kamiya. Quatro anos atrás, como eles disseram ali no texto, ó, ele fez esse post, ó, 19 de fevereiro de 2019, Mortal Kombat Cross Baioneta, né, pra eles poderem fazer realmente um cross da personagem aí com os games de Mortal Kombat. E aí, depois que eles anunciaram Mortal Kombat 1, como vocês podem ver aqui, ó, 24 de maio de 2003, ele fez esse post, ó, eu quero vê-la terminada, né, I want to see her being finished. Basicamente alguém fazendo uma fatalidade na garota. A gente vê que existe um grande desejo do criador da baioneta que a personagem possa aparecer em algum momento no futuro, sei lá, pode ser que não seja no Mortal Kombat 1, quem sabe em algum outro jogo, ou até mesmo neste game aí, eles negociem lá pra um Kombat Pack futuro, já que este Mortal Kombat aqui, né, que vai ser lançado em setembro de acordo com o Edboom, vai ter aí um suporte maior, ou seja, ele vai durar por mais tempo. Então eles podem fazer essa negociação aí no meio do caminho. Se já não tiverem feito, vai saber, né, meus amigos, porque ele pode estar colocando esse post aqui pra poder dar uma raipada na galera, mas eles já podem estar em conversa. Se não tiver, eles podem até mesmo fazer isso aí, quem sabe poder colocá-la ainda nesse jogo ou num próximo, né. Mas, continuando aqui a matéria, meus amigos, ó, No subreddit de Baioneta, os fãs compartilharam seus pensamentos sobre a ideia, principalmente à luz do enredo confuso e do final de Baioneta 3, que se concentra fortemente no multiverso, olha só, hein. Baioneta 3 aconteceu, não foi o suficiente, Caminha? Diz um post abaixo, indicando que os fãs podem preferir a Platinum Games priorizar um enredo mais direto e evitar a superabundância de suas variantes de personagens. Baioneta 4 realmente precisa jogar pelo seguro com a história, para ganhar a confiança de volta, sugere outro comentário. Além disso, um jogador especula que o tweet de Caminha com um trocadilho sobre matar Baioneta é provavelmente outra instância dele trolando os fãs ao invés de uma indicação séria das suas intenções. Apesar das opiniões divididas, há muitos indivíduos dentro do tópico que estão realmente entusiasmados com a ideia e esperam que as palavras de Hideki e Caminha tenham mais peso. Uma pessoa admitiu que queria Baioneta em Mortal Kombat por anos, destacando seu potencial como uma personagem adequada com seus ataques de tortura e as inúmeras possibilidades de fatalidades. Sim, porque a Baioneta, pelo que a gente viu nos jogos aí, principalmente no 3, nos trailers pelo menos, porque eu não cheguei a jogar o terceiro game ainda, espero jogar no futuro, ela tem uma variedade de estilos, de golpes, de poderes e tudo, gigantesca, que se encaixaria muito bem na franquia Mortal Kombat, caso eles venham a utilizar variações novamente, espero que não, né, como já comentamos em vídeos anteriores, mas eles podiam montar uma personagem super interessante, sim, com essa variação de golpes especiais que ela tem, né. No entanto, dada a ênfase de Mortal Kombat na cultura pop ocidental e o fato de que todos os crossovers são orquestrados pela Warner Bros., a probabilidade de Baioneta aparecer em Mortal Kombat 1 parece bastante pequena neste estágio. E assim, cara, agora dando a minha opinião sobre a Baioneta vindo aí para o Mortal Kombat, eu joguei somente o primeiro Baioneta, pessoal, eu não cheguei a jogar o 2 ainda, não cheguei a jogar o 3, é algo que eu pretendo fazer no futuro aí, quando tiver um pouco mais de tempo, agora com o Switch também, porque eu não tive o Switch por bastante tempo, porque o Baioneta 1, ele saiu pro PC, que foi onde eu joguei. Mas assim, com relação a personagem aparecer no Mortal Kombat 1, sinceramente, cara, na minha humilde opinião, eu acho que seria bastante interessante, sim. É uma personagem mega carismática, ela carrega ali um Q bem legal de sensualidade, assim como algumas personagens de Mortal Kombat tem. Quem já jogou os jogos de Baioneta já viram como que é a personagem nesse sentido, só que o mais interessante pra mim, cara, é justamente o panteão de habilidades que ela tem, que eu acho que seria muito legal e eles poderiam aproveitar de forma, assim, bem satisfatória mesmo dentro de um game de Mortal Kombat, como eu disse, né, em termos de variações ali, ou até mesmo montando uma boneca, caso não tenha variações, pra poder ser utilizada dentro do game, sabe? Ela tem muitas coisas legais, desde transformações e tudo, utilização de armas de fogo, poderes... Então, assim, eu acho que seria muito legal ver a personagem aparecendo em um jogo de Mortal Kombat. Só que como eles disseram aqui no texto, né, pessoal, eu até concordo um pouco, a probabilidade disso acontecer, eu acho que ela é pequena, não vou dizer nula, tá? Porque, poxa, se o criador da personagem gostaria muito que isso acontecesse, a Warner, o próprio Ed Boon, cara, que deve supervisionar esses personagens aí que entram como convidados, deve conversar com a galera e tudo, eu não acho que ele fecharia os olhos pra uma possível inclusão da Baioneta no game, não. Não sabemos se isso pode acontecer de fato, né, isso aqui é só uma especulação e tudo, e, obviamente, um tweet do próprio criador da Baioneta expressando esse desejo que a personagem apareça no jogo Mortal Kombat e tal, mas eu, particularmente, torço pra que isso aconteça assim no futuro, porque eu gostaria muito de ver a personagem desempenhando suas habilidades e tudo mais, até mesmo os fatalities, cara, imagina! Se vocês pegam os trailers de Baioneta ali, que mostram um pouco das habilidades dela e tudo, vocês vão ter uma boa ideia do que ela é capaz e como seriam os fatalities dela, que muito louco, velho! Então agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí, meus amigos. O que vocês pensam acerca disso? Qual a probabilidade pra vocês desse crossover de Baioneta e Mortal Kombat acontecer? E se vocês gostariam de ver a personagem aparecendo também? Deixem aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... FUEMOS, meus amigos! E aí 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 E aí